Os manifestantes exigiam a demissão do ministro do trabalho sérvio Alexandre Yablanovitch, acusado de insultar a maioria da população de Kosovo, que é de etnia albanesa. A polícia enfrentou com gás lacrimogêneos membros do partido nacionalista opositor à autodeterminação, que lançaram pedras e tentaram entrar na sede governamental em Pristina. Esta é a segunda grande manifestação desde o sábado na capital de Kosovo para pedir a demissão do ministro do trabalho. Ele é um dos três únicos ministros da etnia minoritária no executivo do primeiro-ministro Isa Mustafa. Yablanovitch provocou a indignação da população ao classificar de selvagens os manifestantes albaneses que impediram há duas semanas um grupo de sérvios de visitar um mosteiro no oeste do país. O grupo faria visita em virtude do Natal ortodoxo, mas os manifestantes ficaram indignados por acreditar que entre os peregrinos havia criminosos de guerra. Os albaneses representam mais de 90% dos 1,8 milhão de habitantes de Kosovo, um território que proclamou a independência da Sérvia em 2008.